Olha o seu Laurindo pegando aqui, ó. Quantos quilos deu esse aí, seu Laurindo? Oito quilo e meio. Oito quilo e meio? E esse é o doizinho. Daí qual é? Da onde que é? Esse aqui, nós pegamos na chácara do Cadore. Ah, do Cadore? Esse deu oito quilo e meio. Oito quilo e meio. Vai fazer assado? Bom proveito. Uma saudação ao nosso prefeito, aos gerentes do EMATER Regional, da Vera, do Espiritório Municipal, de toda a sua equipe, a equipe também do regional. Célio, também um parceiro com o EMATER, e o outro representando todos os feijantes. E aqui está uma demonstração novamente da Terceira Feira do Peixe, que também abre espaço para as ambas indústrias, para a exposição dos orte-grangeiros, para as frutas, para o artesanato em Corongo, e mais artesanato, mostrando que as parcerias das entidades são capazes de fomentar lá no campo, por longo tempo, e agora estão aproximando o produtor, do consumidor, fazendo essa integração. Então uma oportunidade dos produtores disponibilizar, mostrar aquilo que eles são capazes, e os consumidores acessarem, então, produtos fresquinhos, para estabelecer relações também, de contato, de parceria, para depois nas propriedades também visitar. uma outra oportunidade, e acessar o produto adequado. Então, nesse dia maravilhoso, mais uma vez, a Terceira Feira do Peixe, que nós fizemos em Frederico Westfalen, aonde a comunidade se integra, as instituições se integram, para impulsionar aquilo que nós queremos na região, que é desenvolvimento, agregação de renda lá no produtor, e o consumidor, a comunidade, assistendo a esses produtos. Então eu desejo uma boa feira a todos, e agradeço a todos que colaboraram, as nossas parcerias, os colaboradores da Secretaria, da Prefeitura, do Sindicato, da Emater, e de todos os agricultores e demais instituições que dão apoio. Então tenhamos todos uma boa feira.